E ae pessoal aqui quem fala é o WOKM666 e estamos aqui para mais um vídeo e dessa vez aqui para falar aí do novo evento que a Cyberstep Brasil fez E ae foi um fail total bom deixa eu pegar primeiramente aqui as coisas do calendário 6x6 ok e bom pessoal eu realmente não gostei nada do novo evento O novo evento se tratava de pegar uma série de códigos esses códigos estarem em ordens aleatórias E você tinha que decifrar esses códigos e 3 desses códigos são válidos e o resto não não é válido ou seja mais uma pegadinha do Cyberstep do que premiação mesmo Eu acho que é meio que uma falta de respeito com os jogadores isso daí Que mesmo se você encontrar o código se você tentar passar para um amigo não vai funcionar Só vai funcionar para você ou seja se alguém testou em alguma conta fake e funcionou Todos os outros jogadores do GetYumped já perderam ou seja todos os outros vão ficar tentando o código como idiotas por causa que não vai funcionar mais Eu achei isso uma falta de respeito do caralho Eu acho que pelo menos por essa gafe aí eles deveriam liberar um código que dá essa premiação para todos os jogadores Porque meu eles deixaram de colocar um evento bom para colocar um evento troll Que a maioria dos jogadores ficando descontentes Muita gente resolveu parar de jogar por causa desse evento ridículo E já é a terceira gafe que eles fazem no GetYumped E bom Eu acho que o pessoal ainda não perdoou a Luke Mendinga Deixa eu falar aqui para o cara que estou gravando Acendo e para E bom Eu acho que realmente é isso Foi um fail total Eles não colocaram muitas guiares Eles na verdade não colocaram guiar nenhuma nessa atualização A única guiar que colocaram foram uma guiar na loja Tipo, já tinha gente que tinha essa guiar aí Não sei como, mas tinha Eles até hoje não colocaram O estilo do ladrão Eles colocaram a Glader Vapor Eles colocaram a Glader Vapor Eu já tinha visto uma galera usando isso daí Mas Antes de colocar Não sei como que eles conseguiram também Se não que lançou agora Já vimos que faz cota gente usando Glader Vapor Não sei se foram galera mesmo ou se foram ADMs que estavam usando isso Mas já faz tempo que eu já tinha visto esse guiar Não é tão novidade para mim não Bom Bom Outra coisa É que Bom Eles colocaram duas listas Cada uma contendo 20 20 códigos São mais de 50 combinações Para Para esses códigos em cada lista Ou seja Você ia ter que tentar Código por código Mais de 100 vezes Para ter uma chance de acertar um E Provavelmente Alguém já teria acertado o primeiro E Seu trabalho teria sido em vão Ou seja Você ia ficar O dia inteiro aqui ó Feito um beduíno Testando código por código Parte por parte Insistindo no erro Para não ganhar porra nenhuma Isso que eu achei falta de respeito do caramba Da Cyberstep Os outros eles até corrigiram Como O Da Lilo Que Tinha bugado E aí eles foram Deram Um monte de negócio Para a gente jogar na Lilo Depois que eles consertaram ela E Veio Esse evento Foi um dos piores O evento do dia dos namorados Que em si Que normalmente Tem quests Para a gente fazer Para a gente ganhar uma guiar na Lilo O Lilo O Lilo também Acho que foi demitido Por causa da crise Que não apareceu também Outra coisa aqui Que eu Tô achando muito ridículo É que eles criam NPCs Que não criam NPCs Naquele patamar de anos NPCs Que tem alguma utilidade Como Bergen Saudades do Bergen Ele era meu amiguinho E Nem colocaram a Lilo De volta Eles Colocaram Essa NPC aqui Essa NPC aqui Foi Depois que o Bergen Foi embora Ela apareceu Com isso daqui Tipo a gente Doou uma Caralhada Gigante De item Para ela fazer Essa porrinha Aqui Cara Sério Eu acho que Com menos recurso Eu consigo fazer Um bagulho melhor Isso daqui Eu pensei que Eles iam criar uma Sala especial Ou então Um templo Alguma coisa assim Um lugar novo Nugget Que a gente podia visitar Até mesmo Uma montanha Caralhada Tem uma montanha Aqui Mas não Eles criaram essa porrinha Colocaram esse NPC Ó Só se fala isso É Eu tenho uma Clagem do Bergen Tá Deixa eu olhar Por favor Aí você vai olhar Aí você pensa Que é que nem o bagulho do Bergen Não Eu sou o pessoal De quem contribuiu Que deu uma bunda Para doar Itens E contribuiu Esse Bruno Lima Matar a BL É por causa que o cara É o maior hackizão do caralho Esse cara É um bosta E mesmo assim O cara ganha Negócio E vocês pensaram Ah Depois disso Acho que vai ter um super premium Algum negócio Não Não tem prêmio nenhum Não A gente fez essa porra Aqui Não ganhou merda nenhuma E a gente Tá E a gente Tá Em relação A isso Eu não tenho muito O que dizer Depois Dos fiascos Ai Que a server Tá Tá colocando Pra gente Eu acho Que Tereia sido melhor Ver o filme Do Pelé Do que jogar Get Ampede Porque tá foda mesmo Não tem nada De bom Eles adicionaram Eles falam Eles falam com o evento Que aparentemente Vai ser foda Só que eles Chegam e falam Não vamos cagar no evento Bom Mesmo assim Não tenho muito o que dizer Fazer o que Não É a vida Tipo a dos jogadores Não tem uma sala Pra eu entrar Eu não to afim De criar sala Mas se vocês quiserem ver Aí Bom A gente tá chegando A 4 mil inscritos Provavelmente Até sexta-feira Já chegue aí A 4 mil inscritos Falta pouquinho Falta menos de 40 Nesse momento E Bom É Eu vou Lançar a premiação Pra vocês Quando chegar A 50 likes Ou A mil visualizações O último vídeo De Get Ampede Se esse daqui também Bater a mesma meta Eu Vou fazer 4 fanarts Ao invés de 2 Ou seja Eu vou tá sorteando 4 jogadores Ao invés de 2 Bom Dando uma premiação maior Eu ainda vou ter que fazer A fanart Do street Que eu ainda não fiz Eu fiz a da Da mod Yari E Do GM Sword Eu ainda vou fazer a dele A dele eu ainda tô pensando Como que eu vou fazer Eu vou fazer de lado De frente Eu acho que pelo estilo do cabelo Ele ia ficar da hora De lado Em estilo psicopata É ficar da hora Mas é isso Vai tá passando aí As fanarts Vocês estão podendo ver aí Já trabalhei bem aí A fanart do Sword E E Essa daí É a fanart Da Da Mod Yari Eu também Tive que trabalhar bastante Nela É As coisas que eu fiz na A da mod Yari Foi um pouco diferente Faz que eu tive que fazer Um esboço de corpo inteiro Então Bom É isso Eu ainda tô vendo Como que eu vou fazer A dele A do Skitch Mas É Depois a gente resolve isso Lembrando que Eu vou fazer Eu vou demorar Uma semana Pra postar Depois que Sai o vencedor Por causa que eu vou tá fazendo A sua arte Mas É isso Quem gostou do vídeo Dá um like Dá um favorito Se inscreve no canal Quem já não for inscrito Quem quiser No próximo vídeo Batalha aí Coloquem nos comentários Porque Realmente não tá dando O GetYamPed Tá esvaziando Muito Por causa desses eventos Ruins Mas Fazer o que né É isso Ó o que eu falo Que vazou e Fui